Tchau, Kuluxa. Olha, eu estou um pouco deprimido hoje, sabe? Eu acordei feliz, acordei contente, mas depois me bateu um negócio ruim, rapaz, mas um negócio ruim mesmo. Eu não sei porque eu tenho isso, eu acho que a Maria Jardim também tem isso e acho que alguns de vocês, talvez vocês tenham isso também. Quando uma coisa que você gosta muito começa a ser estragada pelas pessoas, dá um mal estar na gente, não é? Eu sou uma pessoa assim que, quando eu vejo alguém fazer algo em filosofia, que estraga a filosofia, que deturpa, que erra, que... Mas me dá um mal estar, primeiro pela própria filosofia e, segundo, pelo que acontece com os professores, né? A vida do professor e a vida de vocês, mesmo outros profissionais liberais que ensinam fora da escola, na própria profissão, é duro porque você estuda, você ensina, aí aparece um cara na mídia que, para lacrar, né? Olha a ideia do cara, né? Eu vou me vestir de mulher, sou trans, aí ninguém pode me atacar, porque senão eu falo que está atacando o trans. E agora está nisso, né? Um se veste de palhaço, outro se veste de urso, outro se veste de mulher, outro se veste não sei do que, outro se veste até de homem. É? E aí, meu amigo? O sujeito fala assim, Oh, você está me atacando ad hominem. Não. Não, 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 não. Está errado isso, gente. Os professores ensinam e são deturpados pelos alunos que depois frequentam a mídia, onde tem algo como isso daí que eu vou falar para você, Rita Von Cabrita. Eu pensei que tivesse parado isso. Porque nós fizemos aquela crítica que ela não sabia Paulo Freire e ficou falando de Paulo Freire, e ainda por cima com dinheiro envolvido. Não sabia, mostramos, né? Criticar de homem no cacete. Mostramos onde estava errado e o erro é grave. Mas ela continua falando. E citando, e citando, e falando. Só que hoje, aconteceu o máximo, gente. Ela foi falar do Jean-François Lyotard, conceito de pós-moderno, no livro dele de 79, pegou uma frase, foi explicar e explicou errado. Dizendo que não ia explicar. Ela dizendo que ela não ia explicar, ela explicou várias vezes com o Twitter dela mesma. Errado, completamente errado. Errado, ou seja, ela pega a frase, que a pós-modernidade é o fim das metas narrativas, e ela traduz isso como sendo o fim da referência. Gente, todos os trabalhos científicos são referenciados. Ninguém perdeu a referência por conta de perda de meta narrativa. Nem a pós-modernidade tem a ver com perda de referência. Todos os trabalhos científicos vão ser referenciados, foram referenciados e serão referenciados. A descrença em meta narrativas é a descrença numa teoria geral, numa cosmovisão, numa visão de mundo geral. Em outras palavras, nós não inserimos mais, no âmbito da pós-modernidade, uma narrativa, numa meta narrativa, que dá cobertura geral para ela. Então, uma teoria científica poderia vir acoplada de uma cosmovisão. Hoje, vem, continua vindo. Todas as teorias científicas continuam vindo. O que o La Tarde diz é que ninguém mais liga se você vai ter a cosmovisão ou não vai ter a cosmovisão. Todo mundo pega a ciência pela ciência. As narrativas se impuseram como narrativas, sem precisar cobertura de uma meta narrativa. Mas não sem precisar de referências. As referências continuam sendo dadas. As referências empíricas, as referências teóricas, as referências de laboratório, as referências aos pares. Mas a referencialidade não acaba. A era da pós-referência não necessariamente é uma era de sem referência. A irreferencialidade não tem a ver com o fim de meta narrativa. Até porque nós voltamos hoje a falar em grandes narrativas. Está aí o marxismo de volta servindo para economistas. Então, explicou errado porque não sabe o que fala. Só que... Só que hoje ela chegou ao máximo da cara de pau. Ao máximo. Eu não vou poder falar que a Rita é sem vergonha. Por quê? Porque senão o Ministério Público vai falar que eu estou ofendendo a honra dela. Ela não é sem vergonha. Pelo contrário. Agora, ela participa da ideia de sem vergonhice. Porque ela propaga algo que merecia uma situação de mínima ruborização. Mas ela não pode ficar ruborizada, dado que aquilo é uma máscara. E aí, sabe o que ela fala? Ela simplesmente fala que na internet tem o tudólogo. Aquele que sabe de tudo. Ou seja, ela se autodefine ali. Eu vou pôr para vocês verem. Será que eu devo pôr? Não, eu não vou pôr porque depois o YouTube vai cortar. Mas eu vou pôr aqui embaixo o vídeo com a parte específica. Eu vou pôr a parte específica. Onde ela mesma diz que existe o tudólogo. Aquele que sabe de tudo. Que é ela. Eu não tenho formação filosófica. Eu não tenho formação para falar de liotard. Dizem que o rapaz que faz a Rita Von Cabrita é um rito Von Cabrito. É um menino que dizem que estudou letras. Mas e daí? Para de falar do que não sabe. Para de falar de educação de Paulo Freire. Para de falar de liotard ou de filosofia que você não sabe. Isso, menino. Ou menina. Ou menine. Não sei o que é isso. Para. Menine, para. Para. Para, porque você está acabando com a possibilidade de você mesmo, quando eu ficar mais velho, você é sério. Você é um menine. Quando você ficar um velho, como eu, sabe o que vai acontecer? Você já perdeu toda a credibilidade porque você fez um monte de cagada e a gente está avisando para o seu bem. A gente não está avisando para... Sabe, você põe a mão na cabeça, você faz tudo, você quer fazer vídeo de tudo. Para ganhar o seu dinheiro. Tudo bem, ganhe o seu dinheiro. Mas para com isso, cara. Vai falar. Você fez o curso de letras? Então fala aí do Manuel Bandeira. Fala daquilo que você estudou. Você não estudou, liotard. Você não sabe. Você não tem formação em filosofia. Você não tem... A hora que você adentra para esse campo, você só erra. E você continua. E você virou o tudólogo que você definiu. Puxa vida, cara. Será que você não tem um mínimo de humildade para reconhecer que você é um charlatão? E você vai acabar com você mesmo. Se você fosse um cara formado em qualquer lugar e tal... Mas dizem. Eu não vi. Não fui ver o seu cuirinho. Mas algumas pessoas falam. Olha, esse menino é formado na Letras da USP. Pô, cara. Você acaba com a nossa universidade assim. Você arrebenta com a nossa universidade. A gente constrói aquilo desde os anos 30, pô. E você com esse diploma acaba com ela. Porque você está depondo contra o curso que você fez. É um curso de letras. É um curso puxado. É um curso bom. Tem tanta coisa de linguística legal para você falar. Você vai se meter numa seara que você não... E outra coisa. Quantos anos você tem, meu filho? Meu filho. Meu filha. Sei lá que coisa que é essa corrida. Vão cabrita. Vão cabrita, né? Vão cabrita. Para. Para. O xixi do cabrita é um dos xixis mais fedidos que tem no mundo. E você está urinando na USP. Urinando em todos nós com esse negócio aí. Então, errou no leotardo. Eu não quero nem ver os outros erros. O que eu recebo, eu vejo e digo, eu desanimo. Eu desanimo. Eu desanimo, gente. Nós estamos vivendo uma época com o Bolsonaro no poder. Ele acabando com o artista. Acabando com a cultura. Arrebentando com a educação. Ensinando só coisa errada. E aí, vem, né? A Rita Vombode. Vão cabrita. Ah, daqui a pouco vai aparecer o coelho da Páscoa, né? Um vai aparecer um cara fantasiado de coelho. Fofinho, né? Uma coelha. Coelhi. Sei lá. E vai ficar assim. Com as orelhinhas assim. Olha, agora eu vou falar de leotardo. Leotardo. Ai, 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 ai. Ó. Viram. Poxa vida. Faz um... Ó. Você quer fazer uma coisa engraçadinha? Falar palavrãozinho? Quer fazer uma coisa engraçadinha? Faz. Pede pro Tom Cavalcante. Ele põe você aí num vídeo junto. Você faz um programa de humor. Talento pra ser uma Rita Vão Cabrita, você tem. Mas talento pra ensinar, você não tem. Por quê? Porque você é um cara que... Primeiro, você faz um vídeo onde você dilui as informações. Fica fazendo coisa engraçadinha que dilui. E segundo, que você quer falar daquilo que você não sabe. E aí você fez a definição no seu próprio vídeo. Olha o tamanho da cara de pau do tudólogo. O tudólogo que sabe de tudo. É você. Olha, só pra você ter uma ideia. Eu tenho 65 anos, cara. Care. Tenho 65 anos. Eu passei uma vida estudando. O meu currículo tá aí pra você ver. Se a gente vem pedir... Hoje pediram pra... Porque eu fizesse um vídeo sobre o Cândido Mendes. Falei, não faça. Não faço. Por quê? Porque a leitura que eu tenho a respeito do Cândido Mendes é pífia. Mas você não. Você pega um livro, olha assim, fala... Ou lê a orelha e fala... Já dá pra fazer um vídeo. É assim que você faz. E você não tem absolutamente nenhum pudor. Você deve ficar vermelho. Mas a máscara que você põe, cobre. Quer fazer o personagem? Pode fazer. Não tem problema. Seria melhor que você não fizesse. Mas quer fazer um personagem? Faz. Mas fala de coisas que você tem segurança. Você não pode ler a orelha de um livro e querer explicar uma coisa que você não sabe. Não... A irreferencialidade não tem relação causal direta nem com o pós-moderno, nem com a perda de metanarrativas. Que, aliás, não se confirmou. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Caramba, viu? Se você fosse um tonto, eu não estava falando isso. Sabe, eu estou tentando, eu estou tentando te tirar, ô Rita von Cabritte. Eu estou tentando te tirar desta merda que você se enfiou. Você não percebe que você se enfiou numa merda? Você não percebe que a hora que você fizer uns 40 anos, 50 anos, você vai ter estragado sua vida? Porque vai estar todos os vídeos aí com um monte de coisa errada. Ao invés de você construir uma bibliografia do seu trabalho, você está construindo uma história de um tonto. Você não percebe isso? Você vai jogar o teu diploma de letras que você tirou suado na USP, no buraco, por conta de ganhar trocado do Google? Aqui no nosso canal, a gente não ganha absolutamente nada. Por quê? Porque o nosso canal é de combate, é de transformação. Então, a gente aqui, toma na cabeça direto. É o dia inteiro, com processo, com enfrentamento político, é outro canal. Eu não estou falando para você seguir esse caminho, nem estou dizendo que isso é o certo. Isso é a opção nossa. Você pegou o caminho de querer ganhar dinheiro. Ótimo! Vou ganhar dinheiro com diploma de letras, vou ganhar mais que um professor. Ótimo! Puxa vida, parabéns para você. Ótimo que você encontrou esse caminho. Mas, custa você se circunscrever àquilo que você realmente estudou. Você não tem informação para falar o que você fala e, por isso, você incorre em erro, mesmo quando você lê. Quando você lê a orelha, porque o Leotard, por exemplo, você leu, você não entendeu, porque a referência que você faz, a referência sobre a referência que você faz, não tem a ver com a questão da metanarrativa, da maneira como você colocou. Já expliquei. Olha! Veja só! O que é uma metanarrativa? É alguma coisa que não está no âmbito de uma teoria, ela está no âmbito de uma cosmovisão. Você vai construir uma ponte? Vamos pegar um exemplo histórico para você entender, Rita, vamos com a brita. Ó, San Simão. San Simão era um socialista utópico, na classificação do Engels. San Simão também era engenheiro e, também engenheiro não, desculpa, o San Simão também incentivava as engenharias e muito engenheiro se formou a partir das ideias do San Simão. Não que eles aprenderam o cálculo com o San Simão, claro que não, mas o cálculo que eles aprenderam, eles começaram a construir obras dentro da cosmovisão do San Simão. Então, o San Simão queria uma união de todos os povos. O que os engenheiros que foram criados a partir desta ideia? Eles usaram a técnica deles para construir o canal do Panamá. E eles mesmos fizeram referência ao construir o canal do Panamá, ligando os oceanos, a referência ao San Simão. Então, eles tinham a ciência, a engenharia, construíram o canal, fizeram uma obra prática e fizeram uma referência, uma metanarrativa, uma visão de mundo que põe aquela obra no contexto da sua necessidade cósmica, na sua necessidade mundial, na sua necessidade para a humanidade, um bem para a humanidade. Então, o San Simão serviu de quê? De metanarrativa para a engenharia do canal do Panamá. Agora, quando você pega só a engenharia do canal do Panamá, ela não perde a referência se você esquecer a metanarrativa, ela continua com referências. Só que as referências vão ser as referências científicas, ou seja, o cálculo relativo ao canal do Panamá. A arquitetura relativa ao canal do Panamá. Os benefícios relativos ao canal do Panamá. Está tudo referenciado. Só não tem a ligação com a metanarrativa, que ela se tornou desnecessária, porque o canal do Panamá ficou mais necessário do que a metanarrativa de união dos povos. É isso que o Leotardo está falando. Mas não que você perde as metanarrativas. E aí o exemplo que você deu é ridículo que a pessoa deixa de consultar a nutricionista para consultar alguém no TikTok. Ou se para consultar a nutricionista, essa nutricionista tem que estar dançando no TikTok. Isso é um exemplo da banalidade da vida e não da metanarrativa, da perda da metanarrativa. Você não consegue entender isso, que você deu o exemplo errado? Ou seja, você deu o exemplo errado porque você mesmo não entendeu o livro. Porque talvez você nem tenha lido. Você é o tudólogo. Para! Para! Encerra esse canal! Fecha isso! Começa de novo! Começa assim, ó! Rita Vom Qualquer outro bicho que você queira, menos cabrita Rita Vom Coelha E começa aí, ó! Eu sou uma coelha, eu vou falar de Páscoa. Na Páscoa eu levo ovo, entendeu? Fala coisa que Cabrito, não, cabrita, cabrito, não entende disso que está falando. Para! Começa de novo. Você acha que eu estou sendo rude com você? Eu estou sendo um pai, um avô para você. Eu estou te dizendo para não cair nesse buraco. Não caia nesse buraco que você está caindo. Não estraga a USP. Putz! Meu Deus do céu! Para onde vai isso, hein? Alguém tem que falar isso para você, já que o seu pai não fala, sua mãe não fala, os seus colegas não falam, o dinheiro fala muito para você, né? Mas alguém tem que ser sincero com você e dizer para você parar. Gente, olha, falar em dinheiro, vou cantar uma musiquinha para vocês. Nosso canal Combate Batata Liberal Pix! Nós aceitamos Pix. O Pix está aqui. E é para o combate a batata liberal, Bolsonaro e outras cobras criadas. Foi muito ruim isso, né? Mas precisa. A gente precisa porque não dá para enfrentar esse pessoal, porque eles têm salário alto, eles têm grana, gente. E eles querem foder o trabalhador. Daqui a pouco a gente volta. E eles ficam indo, né? E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti